Música Conversamos com o Miltinho, prefeito de Nazaré, que na manhã desta terça-feira participou da abertura dos trabalhos legislativos. Prefeito, o seu pronunciamento, além de prestar contas, oportunidade em que elencou várias realizações e desabafo contra a queda de recursos, principalmente por parte do governo federal. Eu acredito, mas carinhas, que tudo aquilo que foi dito aqui na sessão não é nada mais nada menos do que a pura e mais sincera realidade que existe hoje de uma inescrupulosa administração por parte do governo federal, que não tenha observado realmente os reclames e feito de forma perversa com todos os municípios brasileiros e mais afetados, infelizmente, nós que fazemos parte do norte e nordeste, diferente, como disse aqui o vereador, do sul e sudeste. Então, o que a gente tem que parar para analisar, que diante de tantas dificuldades como aqui é lenqueio, eu acho muito proveitoso e de uma forma até ousada, praticamente, tirando o leite de pedra, como eu disse, para estar hoje com mais de 15 frentes de trabalho, seja com repavimentação, seja com requalificação de iluminação pública, seja realizando os campeonatos de Copa Rural Interbairro, Intermunicipal, sendo também com esgotamento e saneamento básico, porque praticamente toda a cidade já aqui é elencada, com construção da 12ª ponte na zona rural. Enfim, continuamos com a educação funcionando, com saúde funcionando. Hoje, um recorde no município, nunca teve cinco ambulâncias e mais uma SAMU, mesmo sabemos ainda da carência que hoje a quantidade de pacientes que são conduzidos para Salvador, Valença, aqui para o regional, é muito grande. Independente disso, temos Topic, temos micro-ônibus, enfim, tudo o que podemos fazer para diminuir, para minorizar o sofrimento do nosso povo carente. Mas é muito importante as críticas que nós ouvimos, aqueles desabafos que às vezes não tem consciência, não tem condição de saber realmente o que vem acontecendo. E hoje é muito importante, foi muito oportuno para nenhuma sessão de reabertura do 6º período, a gente fazer uma prestação de conta do que já foi feito, do que está sendo feito, e do que será feito também ainda, até o fim do nosso mandato, assim que Deus venha permitir. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, em que pesa a diminuição dos repassos, prefeito, o que é que tem sido feito para implemento da arrecadação própria? Nós temos aqui algumas atitudes, uma na parte de tributos que nós ouvimos hoje. O governo federal aumenta imposto, cria imposto novo, e o município que já tem uma população carente, a gente não pode criar nem estar aumentando imposto na mesma proporção. Mas hoje, uma atitude hoje, com a criação da nota eletrônica, hoje já melhora o nosso rendimento. Que antigamente era um modelo arcaico e que às vezes tinha como desvirtuar algumas receitas. Mas hoje, com a nota eletrônica, já melhora. Temos também aqui agora feito uma avaliação para a questão do IPTU. Infelizmente, quando a gente pensa em fazer um recadastramento, uma reavaliação, para inclusive coibir alguns distúrbios com pessoas carentes, que pagam às vezes até mais de quem tem hoje uma casa ampliada, uma verdadeira mansão, a gente é atropelado por essa crise e que vem obstruindo, na verdade, investimentos desse tipo. Porque sabemos que não adiantamos aumentar. Se ainda não está sendo pago no valor que está, se aumentamos, pior fica ainda a situação financeira de cada um. Agora, prefeito, o que significa para a sua gestão, a parceria, para a construção da nova sede do fórum e o que essa obra significará para o judiciário e os municípios, de modo geral? Eu acredito, como disse Márcio Carinhas, talvez diante de mais de 15 obras realizadas por nós, com recurso próprio, com recurso oriundo do governo federal, mas hoje, com o Tribunal de Justiça da Bahia, construindo aqui em nossa cidade, um prédio de um investimento que, acredito, que passa dos 4 milhões, tanto para a questão do trabalho na sua construção, para dignificar, porque vai ser um prédio moderno, com elevador, com acessibilidade, enfim, que vai ter condição de atender da dignidade a quem ali participa, a quem ali presencia e depende dos serviços do judiciário. Então, tenho muito a agradecer ao desembargador doutor Olegário Caldas, ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o senhor desembargador Ezerval Rocha, que mesmo dizendo que não fazia parte do orçamento de 2015, mas com um pedido reforçado do povo de Nazaré, do prefeito, através do nosso amigo, querido Filho Ilustre, que o desembargador Olegário foi incluso ainda para este ano, e que tem pressa para antes da sua saída do tribunal, que está prevista para esse para fevereiro, da presidência, entregar a nossa comunidade. Eu acho que é uma obra realmente contundente, e que muito vai, independente da construção do novo, também eu quero aqui dizer que o próprio presidente do tribunal também nos deu a seção de uso daquele prédio com arquitetura belíssima, que é o prédio do antigo fórum. E ali será instalado um tipo de centro administrativo, que talvez até a própria Câmara use lá uma das suas salas, dos seus salões, para instalar a Câmara Municipal. Mas ali serão instaladas também algumas secretarias e alguns serviços públicos, evitando assim que venha, no dia de amanhã, trazer aquele prédio também à sua ruína. Então, aquele prédio vai ser totalmente conservado, que inclusive aquele prédio é tombado pelo patrimônio histórico. É um dos poucos aqui de Nazaré. Mas mesmo com os pacos recursos, nós temos a responsabilidade e a determinação de manter funcionando para dar funcionalidade àquele prédio, consequentemente, não deixar que ele venha a ruir. A TV Sagem agradece o espaço que aberta as suas considerações. Eu só tenho uma escarinha aqui, agradecer a TV Sagem. Essa parceria é sempre constante e sincera, uma reportagem transparente. E é por isso que a gente se sente muito à vontade de estar aqui, juntamente com vocês, sempre que pudermos, fazendo a cobertura vocês do evento e a gente participando e sempre dando essa informação muito preciosa para a nossa comunidade. Muito obrigado, um bom dia a todos. e quero desejar a todo o povo nazareno um feliz dia, um feliz final de semana para que todos tenham realmente as graças de Deus e que agora que vem a festa de São Roque e as graças também de São Roque para trilhar dias melhores. Muito obrigado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto